A suposta amante do príncipe William, Rosie Amburi, ganhou um novo apelido nas redes sociais. E ela poderia estar grávida. O ressurgimento de Rosie Amburi, marquesa de Showmondeley, despertou grande interesse público, especialmente devido a eventos recentes que levantaram questões sobre seu relacionamento com o príncipe William e o estado de seu casamento com Kate Middleton, princesa de Gales. A ausência de Kate Middleton da vida pública desde sua cirurgia abdominal em janeiro passado alimentou especulações sobre uma possível crise conjugal, intensificadas pela cobertura midiática que voltou os holofotes para Amburi, conhecida por suas conexões com a realeza através de seu marido, David Roxavage, o sétimo marquês de Showmondeley e senhor em espera do rei Charles. Nas redes sociais, Amburi foi apelidada de Camilla 2.0, uma comparação com Camilla Parker Bowles, atual esposa do rei Charles III, devido ao notório relacionamento que teve com ele enquanto ele ainda era casado com a falecida princesa Diana. Esse apelido reflete a percepção pública de uma figura feminina envolvida em um escândalo real.